Olha esse porta-retrato, que lindo! Ele é de metal, super pesado, então vale a pena restaurar porque é algo que vai durar anos, pra não falar décadas. Então, ó, tô aplicando aí a Super Color Expression da Tecbond, eu escolhi a cor Halloween e com apenas uma de mão a pintura já ficou incrível. Deixei secar por alguns minutinhos e aí eu coloquei uma foto só de demonstração. Porque coisa emprestada, você sabe como é que é, né? A gente tem que entregar do jeito que pegou. Então, ó, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas e em breve tem mais passo a passo no canal. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!